Se faz golo, você vai ficar olhando o ar. Ai, meu Deus do céu. Não perver se jogou, jogou o pelote. Ei! Tem dois, tem dois. Toca! Vai, que tem um chute, chute. Aê! 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 Sim, mãe! Aê! Não tem que ficar aqui porque vocês querem o seu dinheiro. Páudio, Páudio, Páudio... Aê! Agora vão te ver o seu dinheiro. Eles já finalizaram a placa de dinheiro.